Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade de provas obtidas pela polícia em busca pessoal. Ao manter a condenação de um homem pelo crime de tráfico de drogas, o colegiado reforçou o entendimento de que denúncia anônima ou intuição baseada apenas na prática policial não bastam para justificar a busca pessoal. Contudo, reconheceu que no processo em julgamento havia uma fundada suspeita capaz de validar a diligência e rechaçou a tese defensiva de ilegalidade das provas. No caso analisado após receber denúncia anônima de que um homem estaria com uma sacola de drogas em via pública, os policiais militares foram ao local. De acordo com o processo, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, os agentes apreenderam 138 gramas de maconha, 26 gramas de crack e 18 gramas de cocaína. O juízo de primeira instância fixou a pena em cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em habeas corpus no STJ, a defesa alegou nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. Também solicitou a redução da pena, afirmando que o réu é primário e tem bons antecedentes. O relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que a tentativa de fuga justificou a fundada suspeita de que o homem estava com objetos ilícitos, o que legitimou a busca pessoal em via pública e assegurou a legalidade das provas obtidas. Quanto à pena, o ministro afirmou que a condenação não trouxe fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição prevista na Lei nº 11.343, de 2006, tendo em vista que somente se fez menção à imensa quantidade e variedade de droga apreendida. Com isso, a turma julgadora concedeu o habeas corpus parcialmente para reduzir a pena a um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direitos.